Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Moisés Ferreira, queria começar por cumprimentar o Bloco de Esquerda e por lhe dizer que de facto as alegadas invalidades suscitadas pelo Acórdão do Tribunal Constitucional foram adequadamente contempladas nos vários projetos. No entanto, algumas disposições levantam-nos algumas dúvidas que teremos obviamente e pode-se de as resolver também em sede de especialidade e para isso nós contribuiremos com todo o nosso empenho. Dizia eu, Sr. Deputado, que há uma situação que pode ser colocada se a gestante, por exemplo, se antecipa e registra imediatamente a criança na Unidade de Saúde. Poderá este acto ser entendido como uma revogação tácita do seu consentimento? É possível numa matéria destas existir a figura da revogação tácita do consentimento? Mais, e se a gestante for casada, por exemplo, não podemos ignorar que vai ao registro a presunção da paternidade do marido da mãe, a não ser que aquela declare que o marido não é o pai. E se a gestante tem companheiro e vem ao registro perfilhar a criança? Nesta relação temos então dois sujeitos, marido e companheiro, alheio ao negócio relativo à gestação de substituição. Penso que estes cenários não são os pretendidos exatamente pelo legislador, só gostava de deixar estas questões para que possamos, em sede de especialidade, aperfeiçoar esta lei que queremos rapidamente ultrapassar este impasse que foi criado, infelizmente, com este acordo. Muito obrigada.